Novidade nova É o Biel Escalmoso Pra ser Jev de Calou Eu tô só calado Eu viciado e putaria Ela quer namorar comigo Calma bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo A culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na Pepe E aí rapaziada, tudo beleza? E hoje a gente vai reagir Grau de moto Tá bom? Vamos Aí rapaziada, já começou Bora pro vídeo, bora, bora Ver o vídeo aqui do cabaço Nossa Esse puxou ela muito, muito pra trás Olha a velha A velha vai acelerar Vai enganar a baixa, eu acho Errada Vai sair Nossa O show vai arrastar debaixo Vai sair pro lado Meia meia antiga Doido Doido feio da pega Nossa gente Nossa É ele, caiu de cara O cachorro saiu da frente O cachorro saiu da frente O cachorro saiu da frente A velha vai sair pra baixo Calma aí Gente, você só ia encontrar pra lá? Não 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 É um pra segurar Ó Pra baixo Ó Ó Não 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 Travai Só uma Aí Ah 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 Agora eu vou lá! Agora! Agora! E aí! É o que eu fornei também! É simão! É simão! É simão! É simão! É simão! É simão! Caiu pro lado, pro lado. Eu acho. Nossa. Nossa, o carro ainda passou em cima da mão dele. Olha lá, colocou a mão no chão. Nossa, ficou o braço. O cara é bom, hein? Vai quebrar a banvala. Nossa. Olha, caiu. Nossa. Olha a moça brigando com ele. A vó é brigando com ele. O vó vai cair. O vó de trás acho que vai cair. Nossa, gente. Vamos assistir outras aqui pra ver o que eu vou gravar. Não entendeu? Eita. Fiz cagada. Renato Garcia. Recomendo o canal bom. Renato Garcia. Ixi. Ô, me tira. Vamos ver esse vídeo. Vamos ver esse vídeo. No pião de meia, meia. Tô pesadão de lá. Tome legal. Vai. Tome legal. Se o dia te for sem camisola. pomida municipal da imposto. É uma vez depois que vai fazer o meu esporte que vai fazer o meu esporte. Não tem tempo. Odeu. É uma vez agora. Nossa, minha зайra. Eu não turnaroundo. Vó camisola. Menino enjoado, tudo fora do normal Ó, ó Só tirando de giro em casa Ó, ó, ó Nossa Nossa Ó, molequinho Sem ser, tá dessa? Sabe? Sem ser, tá dessa É o tio dessas salsias Nossa Nossa Enrola o cabra aqui Final de semana reúne a galera Não tá dentro, não dá nada Tiro retrovazer pra ficar chato Tem que nascer, não faz a Placa, placa, chama de primeira, já vai de segunda Deixa só no vale Seu ponto, seu nome É só, é só, é só De lado, corte na navalha Arrepiado, mostro Tô de XT na quebrada, Juliette na cara Pra chama atenção O vô de todo, sem placa, passei nas casinhas Pra ver como tá, tá da hora, tá legal Eita, não, não Ah, mas esse daqui é engraçado Gente, esse canal, segue lá Segue esse canal Não, não Não, 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 não Ah O que é isso? É legal, é legal, é legal É legal É legal Mais velha Ah, só tem vídeo chato, gente Nossa, era pra ser os melhores graus É só o grau de alto Ela é um pouquinho da Ludmilla Sol não bobeia que a vida é só aliado É a fé, é a fé, é a fé, é a fé, é a fé Uma picadinha atrás, elas são é o 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 Eita, dois lindas. Olha, olha o braço todo. Toda a coisa tá escada. Ele caiu perto. A força é o toque, velho. Qual é o jet que vocês tão indo pra onde? Qual é o jet que vocês tão indo pra onde? Qual é o jet que vocês tão indo pra onde? Eu tô indo pra onde? Tá bom, vai, vai, vai. Agora passa. Bom, já passa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?